Olá, meu amigo, minha amiga professora e professor de Escola Bíblica Dominical. Aqui quem fala é Eduardo, professor de Escola Bíblica Dominical, aqui na cidade de Blumenau, na Assembleia de Deus, onde a gente está trabalhando, então, nesse primeiro trimestre, com essa revista de adolescentes, adolescentes vencedores da CPAD, com o tema Cremos. Já estamos chegando no final do trimestre, não é mesmo? Muitas coisas aprendemos, muito foi falado sobre a nossa crença, no que nós cremos ao longo de todo esse trimestre. E, então, nessa penúltima lição, nós vamos falar sobre Cremos, na vinda de Jesus, a boa esperança. E que, no seu coração, e você vá para essa aula, crendo e tendo a consciência dessa boa esperança, que é a volta do nosso amado Jesus. Tenha em mente, conscientize-se e conscientize os seus alunos a viverem uma vida em paralelo a isso que nós cremos. Esperando e aguardando essa boa esperança, que é a volta do nosso amado Jesus. Então, uma aula tão importante, uma aula, um assunto tão relevante para a nossa igreja e para os nossos alunos, para os dias de hoje, é a esperança da volta de Jesus. E, para iniciar essa aula, eu quero que você tenha em mente alguns objetivos. É muito importante você traçar objetivos na qual você quer alcançar. Coisas que você pretende falar aos seus alunos, coisas que você pretende, ao fim da aula, ter dito aos seus alunos. Por isso que é importante você ter esses objetivos. E eu separei três objetivos importantíssimos para essa lição. E o primeiro objetivo que nós temos com essa lição, nós queremos, na vinda de Jesus, é afirmar e relembrar a promessa que Jesus fez, essa promessa bíblica que o próprio Jesus fez, que iria voltar. Aqui no nosso texto base, aqui na frente, a gente tem um destaque, onde ali diz em Atos 1 e 11, onde diz assim, homens da Galileia, porque vocês estão aí olhando para o céu, esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então, ali Jesus tinha ressuscitado dos mortos, após a sua crucificação, e ele passa um tempo com seus discípulos, passa alguns dias ali com seus discípulos. Então, nesse episódio onde a gente vê, Jesus é levado aos céus, e os discípulos ficam olhando Jesus partir. E nesse momento, então, dois anjos do Senhor vêm aos seus discípulos e dizem exatamente isso que a gente acabou de ler. Então, é uma promessa bíblica de que Jesus irá voltar. E tem como esse objetivo, afirmar e relembrar essa promessa aos seus alunos. O segundo objetivo que a gente tem nessa lição é alimentar a esperança da vinda de Jesus. Como eu falei no início, a esperança, essa boa esperança da volta de Jesus para todos aqueles que estão firmados em Cristo, para todos aqueles que creem no sacrifício, nós temos uma boa notícia. Afinal de contas, o Evangelho é uma boa notícia da volta de Jesus, da vinda de Jesus para resgatar a sua igreja, para levar a sua igreja arrebatada aos céus. E o terceiro objetivo, e eu peço que você tenha muita atenção nesse terceiro objetivo também, que é destacar a importância de viver em santidade, preste bem atenção, a importância de viver em santidade a todo momento, para que nós possamos ter uma mente, uma vida em paralelo com a vinda de Jesus. Por isso que nós temos que ter uma vida em santidade em todos os momentos da nossa vida, para nós poder estar preparados para a volta de Jesus. Sabe por quê? Viver em santidade a todo momento? Porque da mesma forma que Jesus disse que Ele iria voltar, Ele também disse que ninguém, nem mesmo Ele, somente o Pai, saberá a hora e o lugar. Somente Deus é quem sabe qual será a hora em que Jesus voltar. E por isso que nós devemos destacar esse objetivo, de viver em santidade a todo momento, para que no momento da volta de Jesus, que pode ser a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser enquanto você está assistindo esse vídeo, que nós possamos estar vivendo em santidade, vivendo debaixo da graça do nosso Senhor Jesus, vivendo em obediência aos Seus mandamentos, em nenhum momento, nem sequer pensarmos em nos desviarmos do Seu caminho. Por isso esse objetivo, de vivemos em paralelo, vivemos com a consciência de que Jesus irá voltar e será em breve. Então essa é uma pergunta que todos se fazem, muitos tentam, de alguma maneira, calcular uma hora, calcular uma data do retorno de Jesus. Mas o próprio Jesus disse que ninguém sabe a hora. A única coisa que sabemos é que Ele vem, Ele vem para nos buscar, Ele vem para nos resgatar. E o que nos resta aprender é não quando, mas de que maneira que isso ocorrerá. E é isso que essa aula vai tratar para a gente hoje. Como que será o dia da vinda de Jesus? Como será? A Bíblia diz em Mateus 24 e 27 o seguinte, Porque assim como o relâmpago risca o céu do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do homem. Ou seja, o Senhor Jesus virá de uma maneira que todo o olho verá. Todos nós veremos Jesus voltando, Jesus vindo buscar a sua igreja. Mas algo muito interessante que a gente precisa entender, e muito importante, é que isso será de surpresa. Isso será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. A Bíblia vai dizer que da mesma forma, as pessoas viviam sua vida, as pessoas viviam nos seus pecados, as pessoas viviam desregradas, fazendo aquilo que queriam. Até o momento em que Noé avisava que um dia o dilúvio viria. Noé avisava que um dia o mundo se acabaria. Noé avisava de um grande dilúvio, de um grande acontecimento que iria extinguir todos os homens da nação, mas ninguém dava bola para Noé. Ninguém dava interesse para aquilo que Noé estava dizendo. E a Bíblia diz que como nos tempos de Noé, aqueles que não estavam preparados, o dilúvio veio e somente a família de Noé foi salva. E de forma repentina o dilúvio veio. Mas todos viram a vinda do dilúvio. E da mesma forma será com Jesus. Todos estão falando sobre a vinda de Jesus. A vinda de Jesus está sendo anunciada, mas muitos preferem viver a sua vida como bem-entendem, de forma desregrada, sem o conhecimento e sem buscar obedecer a Deus. E estes serão os que vão ficar. Esses serão os que não serão resgatados pelo Senhor. Aqueles que não creem no seu sacrifício e não obedecem aos seus mandamentos. E quanto à vinda de Jesus, é importante a gente ressaltar que será essa vinda de Jesus, como que ela será? Ela será em duas maneiras distintas. Nós teremos duas etapas na vinda de Jesus. E até antes de a gente entrar nessas duas etapas, eu aconselho a você, meu amigo professor, de que você procure aqui nos vídeos do YouTube, aqui nos vídeos do nosso canal, da Igreja The Blood, aqui de Blumenau, onde eu falo sobre uma outra lição de adolescentes, a lição de número 9, que o nome da lição é Cristo Vem. E nessa lição, eu vou falar a respeito da volta de Jesus também, com um pouco mais de detalhes, talvez, ou alguma outra coisa que eu não vou falar aqui. Então é importante que você assista esse vídeo também. Procure aí no nosso canal, Professor Eduardo, a lição de número 9, Cristo Vem, que também vai falar um pouco a respeito de como será a vinda de Jesus, ok? Então voltamos aqui para a nossa lição. Como eu estava falando, nós vamos vivenciar dois momentos. O primeiro momento será, então, o arrebatamento da igreja. O que é isso? O arrebatamento da igreja. Na primeira fase, o Senhor Jesus virá somente para a sua igreja. Ele arrebatará aqueles que estiverem vivos, ressuscitará aqueles que estiverem mortos, mas que morreram crendo em Jesus, aqueles que morreram crendo no sacrifício de Jesus, aqueles que morreram em Cristo, serão ressuscitados, e nós que estivermos vivos, então seramos arrebatados aos céus para estarmos junto ao nosso Deus. Essa é a primeira etapa, o arrebatamento da igreja, onde, então, nós passaremos pelo momento de grande alegria com o nosso noivo. A Bíblia relata sobre as bodas do Cordeiro, onde a noiva, que somos nós, a igreja de Cristo, nos encontraremos nos céus com o nosso noivo, que é Jesus. E essa é a nossa alegria. Essa é a nossa esperança de um dia podermos estar face a face com o nosso amado Jesus. A esperança que nos move, que nos faz viver cada dia mais em obediência à sua palavra, cada dia mais amando a Deus, amando aos nossos irmãos, é a esperança de que um dia estaremos face a face com o nosso amado Jesus. E a segunda etapa, o segundo momento da vinda de Jesus, então será a vinda visível de Jesus, onde Jesus retornará em glória, enquanto nesse momento em que a igreja estará nos céus, celebrando em plena alegria com o Senhor Jesus, aqui na terra, os que ficaram estarão vivendo o que a Bíblia chama de a grande tribulação. Então será o derramar da ira de Deus sobre toda a terra, sobre todos aqueles que não se renderam ao Senhor Jesus. Então é importante a gente entender isso também para você ressaltar a esperança dos seus alunos e também a sua, meu amigo professor. É que nós, a igreja de Cristo, todos aqueles que declaram sua fé em Jesus, declaram sua fé no sacrifício de Jesus, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, esses não passarão pela grande tribulação. Mas sim, nós retornaremos depois de um período de sete anos de bodas do Cordeiro, nós retornaremos para junto com Jesus livrar o povo da grande tribulação, livrar, cessar essa grande tribulação que está na terra e reinarmos, reinarmos junto com Jesus nos novos céus e na nova terra. Mas isso fica para a próxima lição, que será novos céus e nova terra. O que nós precisamos entender hoje é avivar a nossa esperança de que um dia reinaremos com o Senhor Jesus. Devemos viver com a consciência e aqui eu já concluo, meu amigo professor, nós devemos viver com a consciência da volta de Jesus. Medir os nossos atos, medir as nossas ações, que todas as nossas ações reflitam na eternidade, que todas as nossas ações reflitam no nosso viver e no nosso reinar com Jesus. Tudo que você faz aqui para que tenha reflexo na eternidade, pessoas que você vai abraçar, pessoas que você vai cuidar, pessoas que você vai amar, tudo isso é investimento na eternidade, tudo isso é obediência ao Senhor que um dia voltará para nos buscar para que nós possamos então reinar com eles nos novos céus e na nova terra. E enquanto ele não vem, enquanto nosso amado Jesus não volta, Jesus mesmo disse que ele deixou para nós o Consolador, o Amigo Espírito Santo, que nos consola, que nos abraça, mas que também nos capacita para espalhar o grande amor de Jesus por toda a terra e por todas as nações. Meu amigo professor, que você possa então ser abençoado por esse vídeo, por essa pré-aula e que você possa impactar a vida dos seus alunos com essa boa esperança, essa nossa crença porque nós cremos que Jesus voltará. Não sabemos a hora, mas sabemos que ele vem e essa é a nossa alegria e a nossa esperança. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto